Falta de planejamento, muitas vezes é a gente que alimenta nossas perdas e indecisões, pela falta de planejamento, a gente vai para o mercado sem estar preparado, sem saber o lugar certo de comprar, o lugar certo de vender, vai na onda do caixa eletrônico. Então, vamos ver as regrinhas, quando você entra, você já sabe aonde vai ser a sua saída com perda, ou seja, aonde você vai ser estopado, não pode ser stop no chutome, traça 50 pontos, não existe isso, stop é técnico. Eu passo o foco também das minhas operações, pô, está botando lote demais. Eu tenho algum método para entrar e também para sair, por exemplo, aquele caso daquele trader, que me falou que, ele começou até de uma maneira arrogante a conversa comigo, pô André, ele falou assim mesmo, André, eu sou bom para cacete, eu acerto 85% das minhas operações. Eu falei, nossa, achei que o cara estava vindo para fazer alguma crítica em inbox, e na sequência ele já fala, pô, mas eu não consigo fechar um dia no positivo, cara. E aí a conversa vai, começa a vem, eu descobri que ele não conseguia sair, não sabia sair. Foi quando eu fiz o meu webinar de indicadores de stop, para ajudar ele e todos os outros que não conseguem saber a hora de sair. Eu falei, se você não sabe sair tecnicamente, bota o indicador técnico para dizer a hora da saída. Então, high-low, stop ATR, SAR parabólico, que é o que eu vou mostrar nesse curso. Mas olha que interessante, ele já tinha perdido alguma grana, acho que, sei lá, não sei quanto ele tinha inicialmente, mas ele falou que nunca estava só perdendo, perdendo, perdendo. Aí tinha 70 mil, aí passou um mês, depois do webinar, ele me procurou, pô, André, estou super feliz, não sei o que, meus 70 mil já viraram 85, estou super feliz. Falei, nossa, que parabéns, parabéns. Passou algumas semanas, ele me ligou dizendo que quebrou. Ou seja, alguma coisa aconteceu, que talvez o fato dele sempre acertar as entradas, mas sempre perder, fazia ele entrar leve. Quando ele viu que ele sempre acertava, e que agora ele tinha um método para saída com gain, acho que ele aumentou a sua exposição drasticamente, e aí o método foi para o saco, para o profissional. Talvez na hora que tinha que apertar o stop, ele não apertou, porque estava muito pesado, e tomou um mega loss, e depois entrou mais pesado ainda. Enfim, são histórias que eu ouvi, que dá para escrever um belo livro, se eu tivesse guardado todas elas. Minhas entradas e saídas são baseadas em algum método? Ok. Opero com objetivos ou pela emoção do jogo? Qual o objetivo? Você está operando pequenininho? É para aprender esse outro objetivo? Ou é pela emoção do jogo? Entra e sai, entra e sai o dia inteiro. Ele fica gira, 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 igual peão, e não aprende porra nenhuma. Depois do stop, eu busco saber o que eu fiz de errado? Pelo menos saber se o erro foi meu, se o mercado virou? Porque às vezes o erro foi seu, não foi do mercado. Em geral, o erro é nosso, não é do mercado. Isso é uma ideia, Thiago, botar perda de 1 a 2% por dia no máximo, para day trade, tá? Então, quem opera com mil reais, não pode tomar um stop de 200, né? Que é 20%, está errado. Tem que ser 1 a 2% por dia. Uma frase que eu gosto de usar sempre. Falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. É mais um joguinho aí de troca-letras, bem interessante. Falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. É a mesma coisa. Planejamento é tudo nessa profissão. Seja o antes, seja o depois. A revisão, fazer a auto-reflexão, analisar tudo que você fez. A revisão, fazer a auto-reflexão. A revisão, fazer a auto-reflexão.